Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui pela primeira vez esse ano, na segunda-feira do ano, em Cachoeirinha Pernambuco, na Feira do Gado, quem gostar aí dá um joinha, se inscreve, adicione o sininho para receber as notificações como a gente viu, né? O burré chegou ali dando show, tem muita gente, muito gado, e vamos lá, dá uma olhadinha para ver o que ela nos espera, né? Se bora! O gado aqui está movimentado O lula vai voltar de novo Pega agora, rebringando O lula vai voltar, né? A gente vai voltar, né? O lula vai voltar, né? O lula vai voltar, né? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?